Olá, sejam muito bem-vindos ao Suporte Beleza. Hoje estamos muito juntinhos, não é? Estamos, e porquê, Rui? E está tudo a pensar, porquê é que eles estão assim? Porquê é que os leva a estar tão perto um do outro? Porque nunca se tinham visto, na verdade. É também para nos vermos melhor. É muito gírio. Ah, muito obrigado, Filipe. Retribui-lhes, não é? É muito elegante a senhora. Obrigada. Portanto, hoje, como acontece todas as semanas, temos mais um grande convidado. Ele tem 24 anos e o que é que ele faz? Ele já é treinador de futebol. É cronista também, comunicador, ora ouro. É outra profissão depois do orador. É um orador 2.0 e tem apenas 24 anos. É verdade. É também o único embaixador que conhecemos com 24 anos. Já lançou um livro com 24 anos. 24 é também o seu número da sorte. E reza a lenda que é o número de milhões que ele tem na conta depois de ter vendido o livro. É verdade. Já lhe deixamos unir depois. Vai começar o Suporte Beleza? Vamos embora. Vamos lá. Hoje estamos com o Francisco Guimarães. E estamos mesmo. Ele está cá. Olá, Francisco. Olá, Felipe. Rui, tudo bem? E esta é a razão de ser presencial. Muito obrigado pela apresentação. Empolgante e entusiasta. Nunca tinha tido uma assim. Como é que te sentiste, Francisco? Bem? Sentes-te em casa? Impecável. Sinto-me em casa. Sentes-te uma estrela por seres o primeiro convidado presencialmente. Tem a carreira em que já tenho que exigir algumas coisas. Pois. Ó, Filipe, com isto tudo... Não, de tudo é porque estou cansado de zooms e coisas. E assim, nunca vos tinha visto de perto. E o que é que estás achando, Francisco? Deve-se olhar. Deve-se olhar. Zero a dez. Deve-se olhar as pessoas. Zero a dez. Está muito acima das expectativas. Esta estrela, não é? Faz tudo. Parece aquelas... Mas também eram muito baixas, mas pronto. Muito obrigado. Isto começa muito bem. Sim, sim, sim. Porque há alguns ataques. Para a próxima por zoom. Não é um podcast de comédia, Francisco. Se bem que tu... Não, mas é que eu não tenho... Uma coisa que eu tenho que dizer, que é... Eu tenho inveja das pessoas que têm graça. Eu acho que tenho sentido humor, mas não tenho graça nenhuma. Então nem vale a pena tentar ter graça. Mas tens muitas outras coisas, como nós já aqui dissemos. Como é que tu tens tempo para fazer tudo aquilo que fazes, que é tanto? Olha, porque não tenho família ainda, porque não tenho filhos, porque... Não tenho cão, não tenho gato. Porque ainda tenho 24 anos. Vocês insistiram muito nessa ideia. 24 milhões é que não tenho. E, portanto, eu acho que dá tempo. Dorme-se menos, como se vê pelo meu ar cansado. Mas dá, dá tempo para fazer as coisas. Tenho que se abdicar de algumas. Como é evidente. Estar com os amigos, etc. A faz assim mais difíceis. Mas dá. Dá para fazer. Mas 24 anos ainda consegues sair à noite sem pesar no dia a seguir, não é? Eu nunca fui muito sair à noite. Eu sou uma alma velha. Nunca fui muito sair à noite. Vou, muito de vez em quando, beber um copo com amigos ou assim, em casa de pessoas. Sou mais caseiro. Portanto, se eu perguntar estilo musical, deve ser uma coisa... Vamos ir para os clean. É tão deprimente. Estou a imaginar a playlist. É, do século XXI, música portuguesa. Ok. Boa. Portanto, do século XXI, quase que não ouço além de música portuguesa. Quase. Mas isso é bom. E depois, para trás, só... Mozart. Beatles, Regis, Led Zeppelin, Genesis, etc. Ei, Genesis, bem. O nosso convidado é mesmo a alma velha. Sou, sou, sou. Canta aí um bocadinho de Genesis. Epá, não. Obrigado. O nosso convidado por dentro é a minha avó. É que é assim. Bom, como é que nós vamos começar isto? Nós vamos escavacar aqui um bocadinho o teu Instagram, está bem? Bora, bora. Vamos olhar para algumas fotografias e depois queremos a sua explicação. As profundezas do meu ser, vamos dizer. Exatamente. Toda a gente sabe que as profundezas de toda a gente estão no Instagram. Bora lá. Primeira fotografia. Olha, foste à prova oral apresentar o teu livro. Fui à prova oral apresentar o meu livro, exatamente. O Alvin convidou-me, mas aconteceu aqui uma história tão macabra que eu tenho que contar. Que é, o programa era mais ou menos às 7 da tarde e às 7 e 20 já estávamos em direto. E então o Jimba, cantor, compositor, um grande letrista português, que é muito meu amigo, manda uma mensagem ao Alvin, em direto, sem saber que eu estava a ser entrevistado, a dizer Alvin, já entrevistaste o Francisco Guimarães que lançou um livro, etc. Em direto. Ele não sabia que eu estava a ser entrevistado. Aliás, a sugestão do Francisco veio também do Jimba, que foi o Jimba que nos mandou mensagem. Jimba era, no fundo, a interceder português da do lado. Incrível. Mas, portanto, foi essa a história macabra, mas foi para apresentar o meu livro, naquele roteiro que nós temos que fazer quando se apresenta um livro, de ir a vários sítios. E tu, numa hora falaste do teu livro, falaste de mais coisas, suponho. Sim, com Alvin. Mas agora aqui, num minuto, como é que descreverias o teu livro? De que é que fala a convocatória? Olha, em um minuto, vamos lá ver. É um livro que parte da minha realidade, ou seja, é um livro que nasceu por causa de um jogo de futebol, por causa do jogo, do ideal de jogo de futebol, onde é possível ver tudo aquilo que acontece no coração do ser humano. Desde a necessidade de beleza, a transcendência, a superação, o trabalho em equipa, o sentido do humor, a liberdade, a responsabilidade. Portanto, todos estes temas que são comuns a toda a gente, a qualquer profissão, eu tive contacto com eles através do futebol, sinto que é possível ver isso até como metáfora para a vida, através de um jogo. E então, selecionei, ou convoquei, por isso é que o livro se chama convocatória, 23 pessoas de áreas totalmente diferentes, desde o José Mourinho, ao Ramalho Anas, a Leonor Beleza, ao Bernardo Silva, ao Fernando Santos, etc. para com cada uma falar sobre todos estes temas e abordá-los através de uma conversa comigo. Depois, o livro em si não está feito, aqui está o livro, uma capa amarela, eu vim equipado ao viagem do livro. E o objetivo foi esse, foi abordar estes temas de forma bastante profunda, sem ter no livro o formato de pergunta-resposta, pergunta-resposta, para não ser cansativo. Portanto, são textos meus, pequenas reflexões, diante daquilo que a pessoa disse, e portanto as coisas vão encadeando umas nas outras. E sentes bem no papel de entrevistado, ou não? Gostas de dar entrevistas? Gosto, por acaso, já estou habituado e gosto imenso, por acaso, gosto imenso de conversar. Aliás, foi isso que me levou a fazer este livro, foi uma curiosidade pela vida e pelo outro, pelas outras pessoas. E portanto, do contrário, também é uma coisa que eu gosto. Eu até tinha mais medo de ser entrevistador do que de ser entrevistado. Achava que não tinha jeito, continuo a achar que não tenho muito jeito, mas obriga-nos a, lá está, a fazer aquilo que vocês estavam a dizer que iam fazer sobre mim, a ir às profundezas da pessoa. Pronto, então parece que estamos aqui bem definidos nos papéis. Estás a sentir que o Francisco tem aqui, não sei se convocaste o Luís Freitas Lobo para o teu livro. Não, eu acho muito que o Luís é uma pessoa, foi o primeiro livro que eu li sobre futebol foi dele. Porque a maneira como falas sobre futebol é muito parecida com a dele. Não usai tantas expressões poéticas. Ainda, porque tens 24 anos de grau. Não, os direitos de autor estão com o Luís e eu não vou copiar. Vais inventar, não, vais inventar nove. Vais arranjar umas tuas. Bora lá ver aqui a segunda fotografia. Vamos lá. É para o meu irmão, vai... Vocês também, vocês são mauzinhos. Está na internet, portanto. Vocês são muito mauzinhos. Qual deles é o teu irmão? Vocês são mesmo mauzinhos. É o mais velho? É. Mas quando eu publiquei isto, ele passou-se, passou-se, mais ou menos, mas disse, para que é que vais pôr? A pior fotografia que eu tenho. E pronto. E aqui está. Mas há sempre mal. Se eu levar um banho do meu irmão. Mas lá está. Foi o propósito dos anos do meu irmão. Não. Joga bem. Nós jogamos muitas vezes juntos. Temos aí um grupinho que joga futebol de cinco. Ele não vive cá, mas quando vem jogamos. Mas nunca gostou tanto como eu. Portanto, eu era viciado e ele gostava. A quem é que tu foste buscar esse gosto? A ninguém. Não tenho ninguém da família que goste muito de futebol. Interessante. Tenho um tio meu que me sou a levar aos estádios e tudo e que gosta muito, mas não era ferrenho como eu fui. Minha família sempre foi uma família de esportistas. Tenho um avô que foi sete vezes campeão do mundo de hockey, capitão da seleção, tudo isso. Eu experimentei hockey, experimentei imenso de esportes. Natação, ténis, hockey, golf, heavy. Dei-me mal em todos. E zero jeitinho. Dei-me passado um mês. Zero jeitinho. Foi como eu. Por isso é que eu estou aqui. Eu vou para o comentador só. O ténis até tinha algum jeito. Eu tenho algum jeito para desporto, mas nunca jeito suficiente para ser profissional. Profissional, aliás. Por isso é que não fui jogador de futebol. Exatamente. E dizia ali na legenda da fotografia, porquê é que o teu irmão é uma das pessoas mais importantes da tua vida? Olha, eu acho que tanto o meu irmão como a minha irmã, nós somos três e são duas pessoas que vão deixando pegadas no meu caminho e eu vou pisando as pegadas. Quase aquela ideia de imagem de pegadas na areia. Em que o nosso pé mais pequeno vai pisando um pé maior. E eles, no fundo, simbolizam isso na minha vida como exemplo de retidão, de integridade, de união familiar. No caso do meu irmão, depois há especificidades que nós temos entre os dois, que são, lá estão, são muito nossas. Desde referências musicais, lá está o meu irmão. Genesis. É um bocadinho melhor do que eu, o meu irmão já é mais moderno. Portanto, num convívio ele poderia pôr música, eu não. Mas, assim, pequenas referências. Temos exatamente as mesmas sugestões de YouTube. Portanto, quando aparece uma sugestão no YouTube dele, aparece no meu também e, portanto, as coisas acontecem e temos uma grande cumplicidade. Muito bem. Vamos lá aqui à terceira fotografia, sim. Olha, conheço este cenário. Gosta mesmo de dar entrevistas, o Francisco. Confirma-se. Não, e gosta de publicar as fotografias das entrevistas que dá. Eu quero ver se publicas a nós. Claro, vamos ficar a esperar. Aqui uma entrevistazinha no Maluco Beleza. Lembras-te a pergunta mais fora que o Unas te fez? Ah, não se lembra. Aquelas que te deixou a tremer. Sim. Não sei. As que me deixam mais a tremer são quando começamos a falar de religião. E, como sabem, o Rui gosta muito, o Rui Unas gosta muito de falar sobre muitos temas. Religião, filosofia. Então foi por aí. Mas como eu não sou um grande estudioso da religião, apesar de ser católico, é sempre um tema que me deixa um bocadinho desconfortável. Mas deixa desconfortável do ponto de vista pessoal. Não falar sobre... Não, não, não. Como as pessoas vão receber a mensagem. Porque acho que vou dizer um conjunto de banalidades. Só por causa disso. Só por causa disso. Não é porque tenho vergonha de afirmar a minha fé nada disso. Antes, pelo contrário. Várias vezes o digo. Mas quando começamos a aprofundar um bocadinho os temas, eu começo sem saber o que é que é que eu ia responder. A fé é uma coisa muito pessoal, não é? E a religião, a maneira como praticas, a tua fé também há de ser. Sim, claro. Sim, há coisas que são um bocadinho inexplicáveis, claro. Exato. Acaba por ser uma coisa muito sensorial. É, no fundo é isso. Portanto, foi por aí. Não me lembro da pergunta. Mas essa fé, ou essa religião já agora, tem impacto na maneira como tu, por exemplo, falas de desporto. Ou vês o futebol. Lá está. Agora vou-me lembrar desta pergunta como pergunta... Que não sabes responder. Eu já estou à rasca e a suar do buço. Não, mas tu... Tem influência, tem. Acho que tem. Acho que, em primeira lugar, pelos valores cristãos, são os valores que orientam toda a sociedade ocidental e, portanto, a seriedade com que se faz as coisas, o sentido outro que há bocadinho falámos, a seriedade com que encaramos o trabalho, tudo isso. E depois, acho que na área do treino e nós quando lideramos pessoas e trabalhamos em equipa e trabalhamos constantemente, mediante resultados, vitórias e derrotas que aparecem constantemente, termos a noção de que somos pequenos, eu acho que a religião nos dá isso, é uma coisa que nos guia ao mesmo tempo que suaviza o nosso papel no mundo. Que é importante, é importante fazermos as coisas bem, mas que... o que é que é uma vitória comparado com uma montanha, o que é que sou eu comparado com aquilo que acontece no mundo, não é? Somos formigas, eu acho que a religião nos dá isso. A própria entrada numa igreja simboliza isso, as igrejas são altas para nos lembrar que somos pequenos. Baixos. Exatamente. É para nos humilhar, não no sentido mau da palavra humilhação. Mas para tornar humilde. Mas para nos tornar humilde, aliás, a palavra humilhar vem de humildade e tem exatamente a ver com isso, portanto acho que me guia sim enquanto treinador. Então o que é que é realmente importante na tua vida, Francisco? O que é que realmente é importante na minha vida? Apesar de eu achar constantemente que é o trabalho e que são as vitórias e que são as derrotas, no fundo não são, é as relações que construímos com amigos, com família, a união familiar, muitas vezes faz-me pensar nas vezes em que eu abdiquei muitas vezes de estar com amigos e família por causa do futebol. Eu comecei a treinar muito cedo aos 15 anos e, portanto, desde aí deixei de ter férias e tudo isso faz-me pensar se se justifica. Eu acho que até a certa altura justifica, mas se nós vivemos constantemente embrulhados nessa bolha da competitividade e da intensidade com que vivemos o nosso trabalho, acho que perdemos realmente aquilo que é mais importante. Eu acho que não se deve romantizar o trabalho em demasia, mas se queres chegar a algum lado, é um equilíbrio difícil. É um equilíbrio, sim, sim. Mas não é fácil arranjar nesse equilíbrio, não é? Não é nada fácil. Porque queres muitas vezes chegar mais além e para tu lá chegaste, tens de trabalhar, é preciso abdicar e fazer escolhas. É preciso fazer escolhas. Vamos lá, aqui a outra. Ainda há mais uma? Sim, acho que ainda há mais uma fotografia. Está aqui. Olha, aqui. Uma estrela. Uma estrela, o Francisco. Está lá, foi oportunidades do confinamento. Sim. A Sport TV, que é um sítio onde eu adoro estar e tenho adorado não só trabalhar com aquela equipa, mas trabalhar no comentário desportivo. O ambiente também é muito bom. Foi sempre o que me moveu. Desculpa-me estar a desviar um bocadinho do tema. Mas são sempre coisas que me movem. Estás em casa. Quando eu decido ir para algum lado do ponto de vista profissional, decido sempre consoante as pessoas que estão do lado lá. E a Sport TV tem esse alicerce que me faz continuar a gostar de estar lá. O ambiente é realmente muito bom. As pessoas estão do outro lado e interessam mesmo. E aqui foram oportunidades do confinamento que a Sport TV, após umas conversas que eu tive com o Pedro Brunhosa, com o Martins Souza Tavares, com a Mafalda Ribeiro e com o César Mourão, em que houve essa hipótese, lá está no confinamento, de fazer umas coisas diferentes e eu conversava com eles sobre a área deles e comparava com o futebol. Portanto, era uma comparação entre o futebol e a área deles. A Sport TV gostou. Nós fizemos isso na Sport TV, mas desafiou-me para fazer com pessoas do desporto. Não só do futebol. Aqui foi o Ucra, mas fizemos com o Miguel Oliveira. Fizemos com o António Feliz da Costa, com o Saka, com o Tiago Pires, surfista. E, portanto, foi um desafio, mais uma vez, de ser entrevistador. Um papel que eu continuo a não me sentir muito confortável. Mas vais treinando, vais persistir. Mas é bom e acho que nos faz bem. Não gosto da dispersão sair da zona de conforto, mas, no fundo, é o que é. E acho que aprendem muito. Mas não chegam, pois, é isso. Acaba por fazer evoluir. É assim que evoluis. Ainda há mais uma fotografia? Já não me lembro. Será que há mais alguma? Eu acho que não. Não há mais nenhuma? Ah! Aqui é a mesma toda. Uma estrela e a Cristina, não é? Uma estrela e a Cristina. Vocês estão em Cristina. Essa ideia. Foi os 24 anos e a estrela. Há pouca gente com 24 anos e já fez muita coisa. Eu não caio na porta para seguir ao programa. Mas aqui foi também para apresentar o livro. Gostaste de conhecer a Cristina. Gostei. Eu já lá tinha ido uma vez. E dei-me muito bem com a Cristina Ferreira. Realmente é uma grande trabalhadora e muito bem preparada. Foi muito simpática comigo. E desafiou-me para apresentar o livro. Deu-me imenso espaço, imenso tempo. Foi convidado também o Carlos Fiolhais, que é um físico incrível. que é também entrevistado no meu livro. Foi Laurindo Alves e foi Francisco Geraldo. Que além de fazer o prefácio do livro, um dos prefácios, o outro é feito pelo Afonso Reis Cabral, um escritor. Um grande escritor, aliás. Além disso, é um ótimo jogador. É um amigo meu. Um grande amigo. E escreveu um livro também há pouco tempo de poesia. E eu estava a olhar agora para as bebidas que estão ali em cima da mesa. Tu és tipo Ronaldo, Zé, refrigerantes só água também. Ou Valtima, gostas de... Eu ou as minhas equipas. Eu ou as minhas equipas. Não, tu, tu, tu. Olha, eu antes odiava cerveja. Posso dizer isso. Eu antes odiava cerveja. Agora começo a gostar um bocadinho mais. Mas daquelas que são mais alternativas, digamos assim. Tipo que é um panache? Não, aquela tipo cerveja preta ou cerveja artesanal. Sim, sim, sim. Que dão mais trabalho... A berra, não é? Demora mais tempo, mas... Sim, sim, sim. Mas gostava, eu gostava imenso de gostar mais de... Eu não gosto muito de álcool. Ainda não chegaste ao vinho? Não cheguei, mas gostava. Eu gosto imenso de comer. Eu gosto imenso de comer e não consegui ainda que me introduzissem ao vinho. Tens que ser nós, Rui. Vamos levar-me. Já há muita gente sempre... Olha, há pouco tempo eu ia almoçar. Passas cá mais tempo e vais ver. Um dos entrevistados do livro é o Fernando Guedes, que é o presidente da Sogrape. Sim, sim. Uma das maiores entrevistadoras de vinho em Portugal. Tentou convencer-te, não? E no mundo. E fui lá almoçar fazer a entrevista e fui lá há pouco tempo dar o livro e fui lá almoçar. Isso é quase uma ofensa. Não me digas que disseste, não, não, olha, vinho para mim não, fico agora. Não, eu alguns dos vinhos bebo, mas são aqueles que são mais atoxicados. Vinho do Porto. Portanto, é um traje. Vinho do Porto também não. Ai. Ok. Ok. Então. Seguimos. Acho que agora é que já não temos fotografias para explorar. Agora já não há fotografias. Mas tu falaste aí do Miguel Oliveira. Tu e o Miguel Oliveira foram nomeados embaixadores para a integridade no desporto, não é? Exatamente. Isso quer dizer que contigo como treinador alguns jogadores não se podem mandar para o chão? És super regrado? És muito autoritário a esse nível? Eu não era assim antes. Eu quando comecei, eu acho que aquela, por um lado a ingenuidade e por outro lado a necessidade que temos de ganhar constantemente nos faz cair nesses buracos. Eu acho que acabam por ser buracos que o futebol nos engana constantemente. E que nós, treinadores, acabamos por ser instigadores do engano e da mentira. Muitas vezes somos. E eu entrei nisso. Eu lembro de treinar miúdos de 11 anos, que foi uma idade espetacular para treinar. Gosto imenso. E gostava de voltar a treinar nessa idade, por acaso. Lembro-me de lhes dizer, se houver um toquezinho ou qualquer coisa assim, caiam no chão. Eu agora seria incapaz de o fazer. Não pela visão romântica do jogo. Mas realmente, estarmos a ensinar desde cedo a mentira aos jogadores, uma coisa é sermos espertos e jogarmos de acordo com as regras. Fazer uma falta tática, uma daquelas faltas que se faz no contra-ataque, quando a equipa está em desequilíbrio, isso sim. Agora, estarmos constantemente a provocar enganos no jogo, nas pessoas, acho que sinceramente não faz sentido nenhum, mesmo na alta competição. Aquela imagem que nós temos sempre, quando as equipas estão a ganhar e vemos os treinadores a dizer ao jogador de redes, cai, cai, cai. Eu fiz isso. E fio consciente de que estava a fazer. Mas atualmente não o faria. Ainda vejo muito isso, não é? Prefiro perder a fazer isso. No campeonato português. Parece romântico, mas vemos imenso. Não só no campeonato português, acho que no campeonato português há mais. Porque eu acho que vivemos numa ditadura da vitória. É ganhar a qualquer custo. E depois a pessoa que é um bocadinho mais pura, digamos assim, é menos competitiva. Mas não é verdade. Não é verdade. O que queremos é jogar a um lado do jogo que eu não consigo descurar. Cada vez menos consigo descurar. Que é o lado da estética, da beleza e da integridade. E eu acho que aí temos que manter sempre. Depois podem nos dizer e podem usar sempre aquele argumento. Está bem, mas todos fazem. Não é um bom argumento. Claro, claro. E tu com 15 anos já treinavas uma equipa? Tu tiveste algum mentor. Quem é que acreditou em ti? Com 15 anos muito novinho. Olha, felizmente foram várias pessoas. Eu comecei a demonstrar algum interesse aos meus treinadores. Desde cedo que queria ser treinador. A partir dos 13 anos. Portanto, pedi que me recomendassem livros, filmes, conferências para ir, jogos para ver. E fazia muitas perguntas no fim dos treinos. E, portanto, começaram-me a levar a sério. Depois, um dos meus antigos treinadores vai para outro clube. Eu jogava no CIF. Ele vai para Olinda à Velha. Treinar os sub-15. E convida-me para ser adjunto dele. Eu depois acabei por não ser adjunto dele, mas fui para lá na mesma. Portanto, deixei de jogar e passei a ser treinador. E, portanto, houve essa primeira mensagem clara de confiança. Dizer, anda comigo. Ainda por cima era um treinador com quem eu tinha uma relação muito, muito difícil. Eu, nessa época, fomos campeões distritais. E, em 30 e tal jogos, eu joguei 4. E faltava aos treinos. Por causa, foi um ano em que eu aprendi imenso. Faltava aos treinos. Fingia lesões. Odiava que o treinador gritasse comigo, então fingia lesões. Mas não era... Tinha medo de jogar. Era uma coisa esquisita. Ah, era isso que eu ia perguntar. Tinha medo de falhar. Tinha medo de falhar. Tinha medo de falhar. Que faziam uma tabela e cruzavam. Depois havia duplas de finalizadores. E eu ia sempre... Ainda por cima trabalhávamos por zonas. Portanto, zona 1 era a zona de primeiro posto. E estávamos constantemente a repetir essa zona. Depois, zona 2, segundo posto. Zona 3 era outra. E eu lembro-me de ir sempre, combinar com o meu par. Eu vou sempre para a zona onde não vou receber a bola. Porque tinhas mesmo de jogar. Não querias ter nada a ver com aquilo. Tinha. Porque não sei porque. Tinha pouca confiança. Porque se falhasses, ias ficar ainda pior. Berro do meu treinador, etc. Agora, lá está. Foi um ano em que eu aprendi muito. Mas fingi lesões, tudo isso. Crianças, não façam isso em casa. Mas foi um ano ótimo. E depois, curiosamente, foi esse treinador que me desafiou a ser adjunto dele. E depois houve o outro. De quem eu fui realmente treinador adjunto. Que confiou em mim. E puxava muito por mim. Obrigava-me a fazer exercícios. E a orientar exercícios já com 15 anos. Portanto, foi uma altura ótima para errar. E tu acabavas a treinar pessoas da tua idade. Se calhar até mais velhos. Sim, eu na altura era um bocadinho mais velho. Portanto, eu treinava... Eu tinha 15 anos e treinava jogadores de 13, 14. Como é que era? Essa dinâmica. Aí foi relativamente tranquila. Porque também éramos todos muito miúdos. Depois, quando eu vou para os treinos... Mas no último é o distanciamento. Tu tens que manter, percebes? Porque apesar de terem a mesma idade, tu és o treinador. Tu é que dás as ordens. Tu é que tens que gerir. Sim, é o distanciamento daquilo que é trabalho e daquilo que são relações pessoais. O que eu acho é que nós podemos e devemos passar cada vez mais essas relações pessoais para o trabalho. Portanto, uma amizade verdadeira. Portanto, uma amizade que pretende procurar o bem do outro e que quer o bem do outro. É uma amizade que nós devemos usar nas nossas relações profissionais. Principalmente quando estamos a lidar com pessoas, a liderar pessoas. E essa gestão de recursos humanos, muitas das vezes, há um certo medo. E no futebol ainda há um bocadinho a semito. Que é preciso distanciar ao ponto de não sermos amigos. Mas eu dos meus amigos quero o bem deles. E o contrário também acontece. Portanto, se procurarmos isso constantemente nas relações e nas equipas, claro que não temos que ter a mesma empatia com toda a gente. Há jogadores com quem nos damos melhor e outros com quem nos damos pior. E temos que fazer essa diferenciação. Mas isso cabe a nós, treinadores. Sermos coerentes o suficiente para fazermos isso e sermos sérios o suficiente para não confundir as coisas. Mas instigar a que isso aconteça, a que se sobreponha sempre uma relação de verdadeira amizade. Uma verdadeira amizade que corrige, que critica, que elogia. No fundo, que pretende o bem do outro, como disse. Acho que é importante. Depois no Estoril, eu vou aos 16 anos, aí sim treinar jogadores de 18. E isso já foi um desafio mais complicado. Então, mas tu estavas a dizer que eras um rapaz com pouca confiança. Mas como é que tu, portanto, optas por ser treinador? Porque tu, muitas vezes, enquanto jogador, tu tens ali um bocadinho a proteção do coletivo, não é? Se erras em campo, há ali uma proteçãozita do coletivo. Mas enquanto treinador, é um lugar, às vezes, muito isolado. Ou seja, se as coisas correm mal, acaba por cair tudo em cima de ti. Como é que um rapaz, apesar de ter pouca confiança, vira treinador, percebes? Porque descobre a sua vocação. Porque descobre aquilo que mais gosta de fazer. E mesmo tendo falhas, mesmo estando ciente das suas fragilidades, sabe que é aquele meio onde ele pode exercer todas as suas potencialidades e todos os seus talentos. E foi exatamente isso que me aconteceu. Eu percebi que era um treinador com algum potencial, que tinha algum valor, que custava acima de tudo e, portanto, que tinha margem de crescimento. Eu acho que consigo disfarçar alguma falta de confiança com uma forma de falar. Eu lembro-me quando comecei a aparecer nos mídias e tudo isso. Havia muita gente que perguntava, amigos meus, ou pessoas que trabalhavam comigo, como é que eu era, porque eu dava um ar de arrogante ou de prepotente. E percebo que isso passa um bocadinho nas entrevistas que eu dou, às vezes. Mas era só tudo falta de confiança? Sim, porque parece que sei tudo. É uma forma de tudo camuflar. Sim, mas é uma forma de camuflar. É uma forma clara de camuflar. E depois do Estoril vais para a Índia. Não, depois do Estoril ainda vou para o 1º de Dezembro em Sintra, clube histórico de Sintra, dos mais antigos do país. Mesmo ali ao pé daquela bomba de gasolina que está no centro de Sintra. Fui treinar como treinadora de junto os séniores, a equipa principal, que joga na 3ª Divisão Nacional, e que jogava na 3ª Divisão Nacional e fui ser treinador principal de sub-19. Portanto, eu passo da adjunto de sub-19 para principal de sub-19 e da adjunto de... No Estoril trabalhava em vários escalões, desde a equipa A como analista, desde o sub-23 como treinador adjunto, sub-11 como principal, sub-19 como adjunto. Portanto, fiz vários escalões. No 1º de Dezembro passo para adjunto da equipa principal e principal de... E chegaste a trabalhar jogadores com que idade? Portanto, 1º de Dezembro, já senti... Já ganhas de tudo. E era difícil lidar com os mais velhos? Dos 18 aos 30 e tal, como bom futebol de 3ª Divisão, que tem vários jogadores mais velhos. E era isto que o Filipe estava a perguntar? Respeitavam-te? Foi difícil? Tiveste algum momento? Olha, foi um contexto muito difícil de trabalhar. Porque normalmente o que acontece nas divisões inferiores, mas que é um patamar elevado, mas que não é o mesmo de uma 2ª ou de uma 1ª Liga, é que apanhamos muitos jogadores que jogaram ou que jogaram nesses patamares e que depois caíram. Aqui é uma fotografia no Estoril, lá está. Sim. Eu aqui tinha 17 anos, salvo erro. E, portanto, estamos a falar de... Primeiro exemplo, se respeitavam. Sim. Lá está, estava a dizer que era um contexto difícil porque há muitos jogadores frustrados ou que jogaram em campeonatos nacionais no Sporting, no Benfica, e depois não conseguiram dar continuidade a isso e foram jogar para a 3ª Divisão. Portanto, é muito mais difícil de lidar com os jogadores e é muito mais desafiante. Mas acho que como eu já tinha alguns anos de carreira construídos, acabei... E como as pessoas já me conheciam e como eu entrei... Normalmente entro nesses clubes de forma muito calma, como adjunto. Normalmente a equipa técnica já está formada. Eu entro quase como observador e vou procurando ter relação com os jogadores, mais uma vez. E ir sempre pelas relações humanas. E a partir do momento em que se estabelece essa proximidade, essa empatia, depois é muito mais fácil de trabalhar e de confiar em nós. E aí, sim, é que foste para a Índia. E depois vou para a Índia, exatamente. Num desafio um bocadinho fora do comum, em que eu estava a começar a construir uma carreira e as pessoas no meio já me conheciam e de repente... Onde é que está o Francisco? Vai aqui, para o Oriente. Vai aqui, para o Oriente. Foste porquê? Foste atrás do Hugo Martins. Fui com o Hugo Martins. Foi um entorno com quem eu trabalhei no Estoril e no 1º dezembro. Uma pessoa com quem eu me identificava e identifico imenso. E foi uma pessoa que confiou muito em mim. Portanto, fui com o braço direito dele treinar uma equipa profissional da Liga Indiana. E fui por várias razões. Em primeiro lugar, porque achei, com muita pena minha, foi muito difícil sair do 1º dezembro porque era uma equipa que eu e a minha equipa técnica tínhamos construído desde a base. E, portanto, havia... Lá está as relações estabelecidas muito difíceis de quebrar. Que, por acaso, continuaram. Sou muito amigo agora de vários jogadores que treinei. Mas que, na altura, foi difícil de quebrar esse laço. Esse laço profissional. E fui, por um lado, por razões profissionais. Achei que estava a precisar de uma experiência diferente que não me pusesse tão confortável. Depois, na altura, não tinha ido para a faculdade. Eu só decidi ir para a faculdade algum tempo depois. não tinha feito Erasmus. Portanto, aquilo foi uma espécie de Erasmus. Só que a trabalhar e a dar no duro. E queria... Achei e continuo a achar que estou numa idade em que posso experimentar várias coisas. E, portanto, se alguém me diz que... Eu tenho a consciência de que o mercado se fecha um bocadinho. Mas eu acho que também tem que ser a minha geração um bocadinho porta-estandarte desta forma de estar um bocadinho diferente de ir um bocadinho mais ousada ou, pelo menos, mais alternativa. Que não é tão comum. Porque correr caminhos que são um bocadinho diferentes. Eu tenho a consciência que sou muito melhor treinador depois da Índia. Mesmo depois, até agora, não ter treinado nenhuma equipa depois da Índia. Mas tenho a consciência de que foi muito bom para mim. Mesmo para o mercado ainda não tenha sido muito bom. Mas isso depois reconquista-se. Até porque eu tenho 24 anos e às vezes esqueço-me que tenho 24 anos. Às vezes acho que tenho mais e penso que estou cheio de pressa e quero ir treinar o Barcelona e depois relembro-me. E aí sim já vais ter os 24 milhões. Exato. E foi depois desta história que foi criada a novela Caminho das Índias, não foi? Foi inspirado. Na piadinha, não resultou. Vamos às perguntas. Não, porque o Brasil já deve ver novelas. Ou então como a Alma Velha que é, teve. Se calhar... Não, não vê mesmo. Caminho das Índias não diz nada. É melhor. Diz-te o nome. Diz-te o nome só. Vamos às perguntas. Com as perguntas dos seguidores do Sport Beleza. É isso. Diz o Carlos DPM. Momento mais memorável enquanto comentador de um jogo de futebol na Sport TV. Olha, foi um... Posso dizer dois momentos. Um olhando para o lado humorístico da coisa e outro olhando para o lado futebolístico. Foi um gol do Cristiano Ronaldo nas Juventus. O jogo estava assim meio bloqueado e é um salto incrível daqueles 36 metros. Fez não sei quantos memes. Sim, sim, sim. Foi exatamente. Foi esse. Foi esse. É comentado por mim. Ah, uau. Portanto, é um incrível. É um luxo. Gostei o orgulho com que ele disse isso. Sim, sim. É comentado por mim. Então, espera. Tu ainda te lembras do que é que disseste no momento exato Não, mas foram expressões deste género porque eu não tinha palavra só de incrível incrível, incrível, incrível. Nem conseguia analisar o lance do ponto de vista técnico. Porque foi... Não, aquilo é mesmo absurdo. É um absurdo. Parece jogador de basquete. Parece que está num trampolim. É um para no ar com uma capacidade incrível de controle técnico e de gesto de capseamento. Portanto, esse foi um golo que me deu bastante gozo narrar. Outro foi um que estava a comentar com o meu colega Pedro Nascimento que é um grande narrador e é uma pessoa com quem eu aprendi imenso e estávamos a comentar um jogo do Chelsea eu já não sei qual e a certa altura o Morata vai sozinho para a baliza e o Morata sozinho para a baliza naquela altura era sinónimo de golo. De golo, pois. E então o Pedro naquela sua forma muito entusiasta de falar já meio a gritar e vai Morata, Morata vai marcar golo em 3, 2, 1 és falha. E o Pedro com uma pluralidade muito engraçada diz e estragou-me o relato. Foi giro. Foi muito engraçado e que mostra a nossa complicidade enquanto narradores enquanto comentadores e mostra também que não nos devemos levar a sério e que nos devemos rir daquilo que fazemos muitas vezes as porcarias que fazemos em direto que são muitas felizmente felizmente são muitas e pronto foi esse também um momento engraçado. Muito bem. Mais uma pergunta? André Coelho underscore 2 Por que quiseste ser treinador de futebol? Acho que já respondi mais ou menos a isso mas foi pelo gosto pela paixão que tenho pelo jogo pela curiosidade que tinha acerca dos bastidores na liderança na parte técnica o porquê de terminar de exercício o porquê de terminar de feedback ao mesmo tempo estava José Mourinho no auge portanto uma grande referência uma grande referência para todos e portanto isso obviamente que me incentivou a procurar e a querer saber cada vez mais foi na mesma altura do Guardiola no Barcelona que foi acho que a equipa que mais marcou de sempre a equipa que mais gozo me deu a ver jogar lembro-me numa aula de português em que nós tínhamos de fazer uma composição e eu borrifei-me na composição e fiz um relatório do Barcelona Ah muito bom tiveste boa nota e portanto marcou não mas depois fiz outra parte aquilo não era composição portanto borrifei-me literalmente na composição fiz uma assim à pressa não entreguei esse relatório como é evidente mas realmente foi uma equipa que me marcou e portanto foram esse conjunto de fatores mais os treinadores que eu tive que também me marcaram esse conjunto de fatores levou-me a fazer uma escolha e porquê continua Muito bem última pergunta Tomás Padês tens algum clube em que sonhas treinar? Poderia dizer o Barcelona por causa do histórico e por causa da visão que têm do jogo que é uma visão com a qual eu me identifico muito mas se vier o Real Madrid porque não na Liga Portuguesa até um Valencia aceitava até um Coruña possivelmente exatamente um Granada qualquer coisa não estás a querer responder em Portugal quem é que treinarias? não tenho preferência não tenho preferência eu posso eu não vou agora vou ser um bocadinho politicamente correto mas eu fui ferranho de um clube não vou dizer qual mas vou ser totalmente sincero é claro vou ser totalmente sincero tirando o Porto eu bem fico ao Sporting não vou dizer não vou responder Rui não vais conseguir mas quando comecei a treinar mas quando comecei a treinar desliguei mas desliguei completamente é-me indiferente neste momento quem ganha mas achas importante que um treinador faça esse processo não acho que não é preciso Jorge José do Sporting treinar o Benfica o Ruben é do Benfica treinar o Sporting acho completamente indiferente e acho que é um bicho papão eu gostava de dizer qual é que era o clube sem que isso fosse um problema sem que isso fosse um problema mas é é um problema infelizmente mas mas eu atualmente não tenho mesmo preferência é mesmo verdade o que estou a dizer não é politicamente correto isso até te ajuda no teu trabalho não ter essa preferência sentes? não eu até sinto falta de vibrar por clubes mesmo na própria seleção eu já vibro um bocadinho menos gosto imenso de ver jogos mas já não tenho aquela relação afetiva com as achas que quanto mais tens com os clubes a capacidade analítica mais perdes essa acho que sim é trabalho é trabalho há pessoas que não perdem há pessoas que perdem eu perdi não foi mais coisa achas que se calhar estraga aqui não é a palavra mas achas que o facto de estares muito por dentro do futebol acaba por te estragar um bocadinho a paixão pelo futebol não a paixão mantém-se a paixão mantém-se claro que há coisas claro que há coisas que nos desiludimos e que nos fazem dizer não sabia que isto era assim e tenho alguma pena que assim seja pois é que nós estamos de fora e ainda olhamos muito só para o jogo é a parte da magia sim sim a magia no telefone mas sim há algumas coisas que se perdem mas ganham-se outras mas ganham-se outras o desafio de treinar e de estar num meio tão competitivo e muitas vezes tão agressivo dá-nos também uma ideia de que queremos fazer a diferença queremos marcar a diferença então como é que marcamos a diferença portanto também dá-nos desafios completamente diferentes pronto já respondi essa pergunta sobre marcar a diferença como é que tu queres marcar a diferença só dizer que podem responder podem mandar perguntas para o Instagram tanto da Sport TV ou como para o Instagram do Maluco Beleza sobre os próximos convidados ou convidadas ainda não sabemos também não acho quem é que vai ser portanto fiquem atentos Francisco agora sim como é que tu queres marcar a diferença ou como é que tu queres achava que vocês iam falar um bocadinho mais e eu estava aqui a pensar na resposta mas não consegui não pensei nada eu estava há pouco tempo à conversa com um padre grande amigo meu que me fazia essa pergunta e que me e que me obrigava a pensar sobre isso que é pensa bem naquilo que queres deixar neste neste mundo o José Mourinho tem uma frase fantástica que diz o mundo é tão competitivo agressivo e egoísta que temos que ser tudo menos isso eu acho que é um bocadinho por aí mais uma vez não querendo ser ser romântico mas acho que a minha forma de olhar para a vida se pode e deve confundir com a minha forma de olhar para o jogo por isso é que também decidi publicar o livro o livro que lancei tem muito a ver com isso que é possível sermos o meio de futebol muitas vezes é um meio fechado e eu acho que é possível sermos um meio cada vez mais aberto aprendemos com outras áreas ainda há aquela ideia aliás muito dita pelo Jorge Jesus por exemplo médicos e advogados a falar de futebol como é que é possível eu não acho mal eu não acho mal desde que as pessoas falem bem depois há uma procura por parte de algumas televisões por audiência de forma como se fala mas ainda bem que nós temos gestores competentes que nunca na vida tiveram nada a ver com futebol a gerir empresas de futebol mal seria que estivéssemos entregue aos dirigentes que percebem muito de futebol a mim não me interessa rigorosamente nada como presidente perceba de futebol nada é-me completamente indiferente quer que ele perceba de gestão e quer que se reúna quer que reúna uma equipa competente que saiba o seu papel e que saiba o diretor desportivo assim que perceba de contratações e que perceba do jogo e tudo isso mas aquela ideia de que temos que ser um meio fechado em nós próprios e que só só podem entrar no futebol pessoas que são do futebol e aí jogadores nada acho que há mesmo espaço para todos e enquanto houver esta ideia de que não nos podemos abrir acho que o futebol não vai evoluir como podia e como devia basta compararmos com outras modalidades o caso do basquete nos Estados Unidos da América e não só próprio ténis que cada vez mais há um envolvimento muito grande guardiola por exemplo um dos braços direitos era jogador profissional dando bola e portanto é possível é possível que isso aconteça eu acho que a minha missão se quisermos dizer assim é um bocadinho isso é ser um exemplo não com palavras mas ser um exemplo de que é possível até porque eu não vim do meio futebolístico comecei muito cedo é verdade mas não tenho nenhuma tradição na família nem pais ex-treinadores quem são as tuas referências no desporto então como treinador e se calhar até como comentador as minhas referências no desporto como treinador diria sem dúvida nenhuma o José Mourinho e o Guardiola acho que são assim as grandes referências que depois remontam na época do Rinos Mitchell na Holanda e no Ajax ao Cruyff portanto essa essa forma de olhar para o jogo essa essa visão que tanto deu ao futebol acho que são sem dúvida nenhuma uma referência portanto toda essa linhagem vamos dizer assim de pessoas de jogadores treinadores tudo isso depois no mundo do desporto eu gosto imenso de ténis e o Federer e o Nadal são sem dúvida nenhuma um pelo trabalho e pela superação uma carraça que chega a todas as bolas outro pela estética do jogo o caso do Federer depois o Miguel Oliveira que é uma pessoa com quem eu aprendo muito e é uma pessoa que eu tenho a sorte de ser amigo e que me vai ensinando coisas de que tipo? o que é que ele te ensinou? a fome de vencer a fome de vencer é uma coisa inacreditável e mais do que isso a superação após as quedas as deles são literais mas a superação após a queda já vimos várias vezes e o Miguel Oliveira nos últimos anos tem alguns problemas ou nas motos ou nos motores ou a equipa ainda não está totalmente afinada e ele depois responde sempre e há muita gente que diz pronto lá está era uma promessa e já se perdeu a promessa e de repente o Miguel Oliveira ganha uma etapa e isso é é um grande exemplo admiro imensa longevidade nos atletas espero que o Miguel seja um deles no caso do Kelly Slater o Federer o Ronaldo o Messi como é que é possível estar tantos anos no topo ao mais alto nível a coragem que é preciso a coragem que é preciso não achas que é também alguma teimosia sim 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 sem dúvida teimosia completamente no caso de falar do Slater o Slater desistiu depois voltou quase como eu não aguento estar a ver isto de fora o Paul Scholes no Manchester United desistiu depois voltou ainda foi titular não me lembro em que ano mas isso aconteceu eu já não me lembro se ele estava já na equipa técnica é aquela resistência e não sair do campo mas é ao mesmo tempo é bonito o exemplo de quem sabe sair no momento certo como é que tu olhas por exemplo para um Cristiano Ronaldo ainda está obviamente no topo eu acho que ele está sempre no topo e consegue sempre fazer está no topo apesar de não estar no auge exato mas consegue estar no topo como é que tu vês como é que achas como é que prevês que saias à saída dele do futebol espero que ele saiba espero que ele saiba sair acho que é um grande vazio nos jogadores e nos atletas que no fundo abdicam de tudo e nos espectadores também claro mas no caso os atletas eles abdicam de tudo para aquilo há bocado estamos a falar disso o que é que nós temos que abdicar para fazer bem as coisas e para sermos para estarmos no mais alto patamar mas de repente a vida toda deles até ali aquilo está preenchido com viagens com treinos ainda por cima quando joga no topo e no caso do Ronaldo há de ser sempre um vazio difícil de preencher mas ele como pessoa inteligente que é e acho que já está a preparar isso há bastante tempo tem uma equipa forte a trabalhar e acho que acabas depois de conseguir deixar desligar foi uma vida inteira ligada ao desporto ele vai estar ligado ao desporto sempre sim não há dúvida acho que funciona como exemplo para a sociedade se o futebol tem que ser aberto aos outros acho que o resto da sociedade também tem que olhar para o desporto não só para o futebol para o desporto e aprender com ele e aprender com ele vamos à nossa promoçãozita vamos lá então Zé qual foi a volta mais rápida do MotoGP? 14,99 e a série A? 14,99 primeira liga 14,99 e a liga Portugal BWin? 14,99 Sport TV agora desde 14,99 sem ti não há jogo até já na tua box e agora também Sport TV HD Multiscreen desde 24,99 pois é tu pediste e a Sport TV ouviu a Sport TV traz grandes novidades para ti agora desde 14,99 podes ter acesso aos melhores canais de desporto desde 14,99 assiste à Liga Portugal BWin Premier League Série A Liga Europa MotoGP UFC e muito mais ah e para os mais distraídos ah para os mais distraídos não se esqueçam que o pacote Sport TV HD Multiscreen está disponível desde 24,99 vê todas as ofertas disponíveis na tua box é caso para dizer comando na mão e Sport TV na televisão adere já na tua box e voltamos agora ao Francisco mais para uma despedida infelizmente vamos a isso nós gostámos muito gostei-me muito muito obrigado Francisco de todas as entrevistas que é esta foi a tua favorita ah achava que todas depois tu disseste não não achava que tu ias perguntar todas as entrevistas que deste dizes sempre que gostas não digo mas não digo não é verdade ah não és como os artistas que vêm de fora e dizem e também não vou mentir não vou dizer que foi não foi a melhor mas não consigo dizer que foi a melhor ou seja não consigo dizer qual é que foi a melhor foi uma muito boa entrevista lá está politicamente correto começámos assim e acabamos assim não é Francisco não é mentira não é mentira gostei muito gostei muito gostei muito muito obrigado vos ver a trabalhar e são também um exemplo de comunicação e de alegria a trabalhar juntos e eu aprendo bastante com você obrigado e nós contigo e olha boa sorte sucesso obrigadíssimo igualmente e pronto não se esqueçam para virem este episódio e outros podem passar no canal do Youtube do Maluco Beleza ou no site e na app da Sport TV para a semana cá estaremos não é? tem que ser e com um grande uma grande convidada portanto beijinhos até para a semana tchau tchau